Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com o Novote, oi Novote Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Roblox, no jogo Baby Dragon, em que fomos convocados para uma missão, Novote, pra salvar dragões, tá preparado? Preparado, já fiz o meu treinamento Então bora logo aqui, ó, que esse dragão amarelo vai levar a gente pra missão Eu não tenho nem ideia do que que vai ser essa missão aí, né? Mas, já está quase pronto É um dragão de verdade ou não? Acho que é, né? Parece Então estamos voando, galera, para a missão de salvar os dragões Vai começar Eita, vai ser fácil? Não sei, eita, missão de resgate Vai começar Chegou, galera, olha aqui Chegou, olha Estamos aqui nos céus Quem está pronto para uma perigosa missão de resgate dos dragões? Eu, né? Eita, quase fica caindo Cuidado, Novote, peraí Ah, tem que ficar sentado aí Ah, a gente tem que passar no teste, ele vai dar um teste pra gente Que teste é esse? Será que é tipo um treinamento? Pode ser, vamos ver o que que é Outro treinamento, né? Fiquem prontos Ah, pule nas asas Tem que pular nas asas dele Olha aqui Qual asa é essa? Ele não disse qual Eu pulei uma, Novote pulou noutra E agora? Acho que tanto faz, né? Agora o próximo teste Ai, quase que eu caía Socorro Ah, de novo Volta pra cá, Novote Pro meio Aí Isso E tem um tempo Se a gente não fizer nesse tempo A gente perde a desclassificada E volta lá pro começo Eita Já? Vamos ver Ah, tem que pular na cabeça dele Bora, Novote Como é que vai? Ai Cadê? Como é que é? Muito alto Olha, tô aqui Boa Falou que o Novote conseguiu Era só uma pessoa, então Já que o Novote fez Ele falou que não era um teste Era só mesmo pra Zoar Agora tá vindo outro dragão azul O Splash E agora? Eles tão conversando O que será que eles vão falar? Será que a gente vai ter que mudar de dragão agora? Eita Se eu cair no Vot Vixe Ah, vai ter que Era isso mesmo Bora, rápido Rápido Corre, 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 corre Ai Quase que eu fiquei pra trás Já tô aqui Em três segundos Nossa Quase que eu perdia Vixe Agora a gente vai com ele, né? Ixi, agora chegou outro Flame Ah, não É o dragão de água Agora o dragão de fogo, né? E o dragão elétrico Que é o que a gente começou Esse aqui é o dragão elétrico, né? Ou então o dragão normal Vai ter que passar para ele lá, né? Provavelmente, hein? Ixi, é mesmo Bora, Novote Oito segundos Corre Vamos Eita Rápido, rápido Vixe Já tô aqui Cheguei Ufa Cheguei no zero Nossa, quase que eu ia perdendo Teste final agora Qual será? Ah Escolha o seu dragão preferido E agora, Novote? O meu vai ser O azul Eu vou ficar no vermelho, então Será que tem algum Que 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 é errado? Não sei Eita Quem ficou nele lá no amarelo Passava no teste E os outros? Ah não Ah não, brincando É só brincadeira Ah tá Pensei que a gente ia ser Já desclassificado Mas não Acho que tanto faz, né? Ah Diz que tem um dragão aí Chamado Mamacruxia Ah Diz que ele rouba Os ovos de dragão, Novote E ele tem o Templo fácil O difícil O impossível Eita E ele falou que recomenda Ir no templo fácil Qual que é o templo fácil? Será que Aí ó O Flame tá falando Que recomenda ir no mais difícil Pra ficar mais corajoso, né? E aí o Splash Diz que tem medo aí Só que quer voltar pra casa Ah, então Novote Pra gente voltar Se for pra aqui ó No vermelho É o templo impossível Quer dizer, difícil Se for o Eu vou colocar Ixi, agora o que que é? Qual o vote? Não sei Eita Ó E agora? Vamos ver Qual vai ser Ah tá Vamos votar de novo Tem que votar Eu acho que nesse aqui ó Ah, tem que votar no Fácil Difícil É impossível Ou voltar pra casa Vou votar no fácil No fácil, né galera? Que a gente tá começando agora Então Bora lá Voltar aqui Aqui Pra começo de conversa, né? Aê O templo fácil venceu E agora Bora lá pousar Que vai começar O desafio Agora mesmo vai começar Vixe Vou estar preparado? Preparado Eu pensei que a gente tinha que ir pro amarelo Pra Ir pra um lugar lá fácil Eu também Chegou Olha ali Ah Chegamos aqui no templo do dragão E tem um ovo lá Será que ele já Roubou aqui? É só isso É só chegar no ovo Pegar E pronto Ah tá Esse ovo aqui foi o que ele roubou De lá galera O dragão lá E o dragão provavelmente tá perto Fique Ah Vá com calma Sem fazer barulho E pegue O ovo Então bora lá no vote Ai 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 Vamos ter que resgatar esse ovo de dragão Cuidado Cuidado que o dragão pode aparecer Não sei Vamos tirar para o O que? Olha A bola de fogo tá vendo? Tô vendo Cadê ele? Ah ele solta a bola de fogo lá Ele tá ali Aquela nuvem É ele Ah ele tá ali Cuidado no vote Não pode ser atingido por essa bola de fogo Ah tem uma hora que ela cai de um lado E a outra hora do outro Agora vai vir pra cá Agora Vai vir do outro A gente aproveita e corre pro lado Esquerdo Correm Vamos E tem um lugar pra se esconder Tu viu Bora corre corre Será que vai dar tempo? Vai 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 Eita Me escondi aqui Pronto Aqui a gente tá salvo né É Agora vem por aqui Quando for por lá Ó A gente corre Vamos Corre no vote Corre no vote Corre no vote Rápido Vou pegar o ovo Vou pegar Peguei E os dois Pegamos dois Beleza Ah falou que tu resgatou Tu chegou primeiro O no vote faz tudo Boa no vote Esse é o momento Agora Pule aí pra comemorar Será que ele ouviu a gente aqui? Tô achando Pra voltar Tem que voltar lá pros dragões agora Eu acho que ele tá aí no vote Não acredito Olha aí ele Vixe Quem roubou o meu tesouro? Ele falou isso Eita velhote Será que ele vai atacar a gente? Uma cruxa Corram Rápido 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 Pra qual lado? Eu não sei Eu vou pular aqui direto Aqui no vote É aqui ó Direto 20 segundos pra voltar Vamos Tô indo Tô indo Rápido Rápido Pega aqui Pra qual dragão a gente vai? Vou pra esse aqui do meio Pronto Cheguei Eita Então resgatamos o primeiro ovo de dragão E aí Será que a gente fez certo? Eu acho que sim Deu tudo certo Em verdade Você me lembra um jogo que a gente já jogou Que tinha que resgatar Ele fez certo É eu acho que é do mesmo criador Do balão Não era? Aham Olha aí Voltou Ah ele tá vindo lá atrás Ah foi muito perto Por um pouco né Novote Olha lá quem tá vindo Atrás da gente Será que ele vai alcançar a gente? Ixi Falou que tem Ovos extras Aonde Novote? A gente vai ter que resgatar mais? Eu acho que sim Não é só um não Ele deve ter pego um monte Com certeza Não é velhote Eita Eu acho que ele vai Correr atrás da gente Então a gente tem que voar mais rápido Bora Voa aí Olha aí Quem está atrás da gente? Agora que eles perceberam Vixe Tá vindo Tá chegando mais perto Cuidado E agora? E agora? Vai voa mais rápido aí Ele disse que os dragões Chamaram ele de preguiçoso Ele tava Quem me chamou de preguiçoso? Ah Tem que lançar agora Anéis de fogo Rápido Cadê? Não Na verdade ele vai lançar na gente Ah Entendi Então tem que ir pro dragão correto, né? É Ok Vamos lá Vamos ver se a gente acerta isso Eu não entendi direito Mas se for amarelo É nesse Ah tá Amarelo ok Tem que ficar nesse aqui Aham Tem que ficar no certo, né? Tem que ficar no azul, não é isso? Aham Então beleza Agora A gente passa intacto Se for Se estiver no dragão correto Agora Cadê? Cadê? Qual o próximo? Qual o próximo? Qual o próximo? Vixe Aí dá uma atenção Vermelho, vermelho, vermelho Ai, ai, ai Corre no forte Tô indo ali pro certo Já tô Eu tô com medo é de cair aqui É, não É, medo mesmo O bom é que não é muito rápido, hein? Amarelo de novo Amarelo Corre Ah, não vai Tu me empurrou Voltei Eu te empurrei Eu fui pro lado Tu bateu Só que eu caí E sugou um pouco da minha vida Ainda bem que eu não perdi E agora? Vermelho Vai Agora saiu Errou Bora, bora, bora Pronto Dá uma atenção, né? Ufa Deu certo E o azul? Eu acho que vai vir azul agora, hein? Vai vir azul? Será? Não Não veio Ah, não veio Acabou? Vocês são muito rápidos Que bom, ainda bem Ele disse que tá com muita preguiça E cansou de correr atrás da gente Tá, pode ir embora Vai embora, tchau Pode descansar Que a gente vai resgatar esses ovos aqui Ah, foi embora Que bom Ufa Por pouco, hein, velhote Eu pensei que eu ia perder, galera Daquela hora que eu caí Então resgatamos aqui Agora vamos lá Pousar Naquela parte Pra devolver os ovos de dragão Aí Acho que a primeira parte Completamos, né? Aham Até que foi tranquila, não foi? Aham Foi Ah, já é outro Tipo, muda de jogo Agora já é outra coisa Chegamos Eita Que isso Olha que tem um monte de gente Olha, tipo um parque aquático Ó, vocês fizeram isso Bem-vindo a Hot Springs Ah, tá É um parque aquático aqui Pera, já acabou? Ah, fala que aqui vocês podem É... Chocar os ovos E ter seu primeiro É... O primeiro filhote Mais precisa É da água quente, né? Onde é a água quente? Olha lá em cima Ah, tem que chegar lá no topo Ah, tá É muito fácil, né? É, tem que entrar nessa Como é que fala? Na... Na banheira de bolhas Lá quente Pra poder chocar o ovo No Vot, acho que depois tem A gente tem que voltar no outro, né? Pra ir É, deve ser Então bora A gente vai no outro também Depois no difícil Que agora a gente já fez o fácil, né? Pra resgatar mais ovos de dragão Por onde que pula? É por onde subir? É por eles? Ah, não É por aqui, ó É por aqui, no Vot Tchau, vem Corre Como é que faz? Aqui, ó Consegui Eu não consigo Me ajuda Vai Todo mundo passando E eu aqui Deixa eu ver Ah, é porque tem uma escadinha aqui, ó Ah, tá Ah, entendi E agora? Por aqui? Ah, tem um negócio aqui Ah, sim, ó Aparece, tá vendo? Aparece e some, né? Aham Então bora Corre E agora? Pra onde vai? Tem uma passagem aqui, no Vot Dentro da cachoeira, né? Eita, tá Sumiu Desapareceu Ah, entendi Olha aqui Tu tem que entrar pela cachoeira Pra depois Vir aqui Tem uma parte pro lado Eu caí É porque esses blocos Eles aparecem e somem Tem que esperar a hora Que eles aparecerem Acho que eu já tô chegando no topo, hein? E eu caí, velho Vou esperar aparecer de novo Ai, ai, ai Pula aqui Pula aqui Pula aqui Depois aqui Aqui Foi Tô quase chegando Tô quase chegando E agora? Tô subindo uma escada Ah, tem um tipo um elevador aqui Pronto Ah, tô te vendo Tá me vendo aqui, ó Aonde? Aqui do outro lado Ah, ó o novote ali já Uhul Ih, tô chegando no vote Vai chocar Já é o último aí? É, tô vendo já ali Vai chocar o ovo Aqui Tantararã É só subir, é? É, é só subir Ah não, ainda tem uma parte Ah não, é aqui mesmo, né não? Ou tem que mudar de... Ó, vai chocar O meu já vai chocar aqui Qual será o dragão que vai vir? E... E aí? Vem um dragão Ah, baby rain Um dragão da chuva E o meu? Qual o teu? Bora ver Tantararã Vamos descobrir Cadê o meu dragão? Tá aqui Dragão da chuva Tá comigo Vai Choca logo Bora ver o do novote Meu é azul Ah, então é o mesmo? É o mesmo Ah, eu acho que depende De quem a gente salva Por exemplo No modo fácil No modo difícil A gente choca, entendeu? É, deve ser mesmo Agora estamos aqui Pra fazer o teste Bora lá, Novote Votar no difícil Iremos no templo Difícil lá Do dragão Pra salvar mais um ovo Ó, os nossos dragões Que chocaram Tão aqui com a gente Né, Novote? É Olha, eles são tão bonitinhos É, os dragões da chuva Qual será o próximo Que tem? Será que é o mesmo Ou é diferente? Eu acho que é diferente, velhote Vamos lá Qual será? Eita Olha isso Nossa E olha O ovo é diferente? É, né? É Eu acho que vai ser Um dragão diferente Acho que cada nível É uma coisa Eita, Novote O templo é muito maior Será que agora Tem bolas de fogo também Ou tem mais? Eu acho que deve ter Mais coisa Vamos ver Ai, ai, ai Será que a gente consegue? Vamos conseguir, claro E depois O impossível Como é que será, galera? A gente vai testar No impossível também Depois daqui Vamos lá, Novote Se é impossível Olha lá Olha as bolas ali Aí cai ali E Peraí, a gente tem que memorizar Ó, vem aqui Aí cai pra lá Ih, só vem pra aquele lado Não vem pro outro? É sempre de um jeito? Ah, não, ó Eu acho que são duas de um Olha Ah, tá, Novote Duas vezes de um lado Duas vezes de outro Agora aqui Cai aqui Depois cai aqui Vai Eita É difícil de memorizar, hein Então, bora lá Por aqui Muita calma nessa hora Eita Cadê? E agora? É por aqui Ah, tá Meu Deus, como a gente vai subir Vamos lá Calma Que agora eu já esqueci Tudo que eu memorizei Ó, tá vindo aqui Tá vindo desse lado Ela vem duas vezes de um lado Depois do outro, né? Aham Cadê? Tá vindo da esquerda agora, né? E agora pra onde que a gente vai? Eu não sei Eu acho que tem assim Esconder Vai primeiro ali Se esconde, entendeu? Aham Então bora Se esconder Cuidado Me esconde aqui Me esconde aqui, ó Eita Quase caí em ti Não, mas eu fui rápido Cadê? Tá vindo ali Agora então eu posso correr Bora, 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 bora Não vai vir nenhuma bola de fogo por aqui, não Não vai vir, não vai vir, não vai vir Aí Me esconde já Agora Aqui já dá pra ver melhor, né? Tem uma escada ali no meio Agora vai vir pra cá Eu vou pra aí Me espera, do voto Tá, vou te esperar aqui Calma aí Chegou Foi pra lá agora Será que eu posso ir? Ixi, tá vindo de uma vez e outra É, eu acho que Tem que esperar a bola Assim, quando ela cai Dá tempo de tu Cadê? Eu fui Ai Eita, vai, coi Sumiu Me atacou Sugou minha vida aqui Vamos Cadê? Aqui Aqui a gente tá salvo É, agora tem que vir aqui Pra que lado é? Fui aqui Um aqui E agora, cadê? E o outro aqui Só vem desse lado agora Agora acho que vai vir do outro Bora Corre Fui Agora, bora Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo É só chegar nessa escadinha Aqui Agora vem pra cá Agora acho que dá pra gente passar, hein? E na hora de voltar é só pular ali, né? Direto, né? Corri, Novote Corri Já fui Eita, desviei Peguei E o teu, cadê? Tu não pegou? Nunca consegui chegar Ah, será que... E agora, Novote? Será que naquela hora A gente chegou no mesmo tempo? Pode ser Então a gente vai fazer isso Da próxima vez Eu não sabia que não dá Que só uma pessoa pegava Eu acho que é isso, né? E a gente conseguiu pegar Dois da outra vez, hein? Isso é raridade Então, ó Lá vem de novo, Novote A gente já sabe Depois a gente vai no impossível, galera Pra ver como é que deve ser Um templo gigante, né, Novote? Aham Agora pra escapar Ai, ai Vamos lá, vamos lá Ainda tem aquela parte dos anéis Corre Rápido Eita Eu pulei sem querer Novote já tá lá na frente Rápido, rápido, rápido Passamos por aqui Quinze segundos Vixe Ó, já tô aqui Tô indo, tô indo Sem nada mais Chegamos, bora Ai Quase, Novote que eu perco Vem, Velhote Pronto Ufa Bora, sai daqui Rápido, rápido Vamos ver E agora estamos indo pra casa Com o ovo Eu acho que agora vai ter aquele teste, Novote Que a gente vai ter que Ser mais rápido Porque aquela parte tava muito fácil Verdade Vamos logo Tá Qual será que vai ter Que vai nascer aqui dessa vez Ó, tu tá com um É, também conseguiu Ah, que bom então Deu certo Ainda bem, galera Então, toda vez Quando alguém As pessoas que estão aqui Salvam, todo mundo salva Ó lá Tá vindo Tá vindo de novo O desafio Do dragão Será que ele vai usar Dois anéis de uma vez agora? Não sei Eu acho que vai ser mais rápido Pode ser que seja Então vamos prestar atenção Da outra vez Não saiu azul, né? Aham Eu acho que agora vai Primeiro Se for amarelo A gente já fica aqui Eles vão soltar agora Os anéis de fogo Tomara que seja amarelo Tomara mesmo Eu acho que não Novo, como é mais difícil Vai começar Em outro Porque naquele Começou só pra gente Aprender, né? Cadê? Cadê? Começa logo Esse desafio aí Que a gente já tá ansioso Vamos Ah, amarelo Tranquilo Tá um pouquinho mais rápido Não Parece que não, né? Eu acho que essa parte Pode ser igual, né? Será? Eu acho Tá parecida Tá um pouquinho mais rápido Eu acho Não sei Agora o próximo Azul Azul não veio Agora tá vindo Corre, corre, corre Cheguei Pronto Agora Acho que vai vir vermelho, hein? Amarelo Amarelo Vamos, Novote Corre Cheguei Parece que tá igual Aham Tá mesmo Não sei Azul Ixi Foi outro rápido agora, ó Tu já tá lá Como assim? E tua vida foi sugada, hein? O que foi que aconteceu? Vixe, por quê? Amarelo Nossa, é difícil, hein? Ah, tá mais rápido É, tá mais rápido Diferente Imagina impossível Como é que será? Azul Vixe É porque Tu tá saindo antes É Olha aí Tua vida tá amarela Cuidado Verdade Ainda bem que já tá acabando, né? Amarelo Deixa passar Passou Agora Posso ir? Pode É hora que passar Tem que correr Azul Só tá vindo amarelo Azul Amarelo Pode ir já? Pode, bora Aê E aí? Tá demorando, hein? Acabou Vermelho Eita mais Bora, Novote Corre Bora, bora Rápido Eita Eita Corre Eita, tá quase chegando Quase Ufa Azul Vixe, bora Vamos Tá ficando mais rápido Tá ficando muito rápido Que isso Aí, já tô aqui Aqui Pronto Acabou? Não acaba isso aqui Acho que acabou Aê Acabou Finalmente Conseguimos, galera Agora é hora de chocar o ovo Pra ver qual dragão veio E depois iremos no modo impossível Deve ser o templo maior E nessa parte aqui Os anéis de fogo muito mais rápido É melhor Será que o lugar de chocar é igual? Eu acho que sim Porque eu acho que todos vão pra lá, entendeu? Ah, sim Espero que seja, hein? Então, bora Para a ilha Chocar os ovos Pra poder pular naquela parte Ou será não, Novote? Será que é um desafio mais difícil? Agora que eu parei pra pensar Chegamos, Novote Agora, bora lá Pro topo Chocar o próximo ovo de dragão Qual será? Eu acho que é o dragão Do fogo Será? Ou então o dragão de planta Que tá aqui, ó Muito Verde Pra ser Cadê o bloco? Eu já tô chegando Eita, Velhote O bloco desapareceu rapidão Será que essa aqui é mais difícil? Eu acho que tá mais difícil Eu já tô subindo aqui muito rápido, hein? Pra que lado é? Bora Aqui Tchau Tchau Tô na escadinha agora Eu tô Ixi, o elevador Temos que ir no elevador aqui Cadê o elevador? Tô quase chegando Aham Cadê tu? Ah, tá aqui Eu tô aqui, ó Junto contigo Bora Chegando lá Pra cho... Todo mundo aqui, ó Com um monte de ovo Pra poder chocar de dragão, né? Tá todo mundo resgatando Será que tá igual? Eu acho Acho que aqui não tem diferença, não É impressão minha Não sei Vamos ver Tantararã Olhei Quase aqui pra chocar, galera E agora? Aqui Vamos lá Qual vai ser? Qual vai ser? Vixe Tantarã Ainda não chocou, não Vai chocar agora, galera O próximo ovo Olha Baby Galaxy É um dragão das galáxias O meu dá grama Sério? Não é o mesmo, não? Não, o meu é verde O teu O meu é roxo Galaxy Cadê o teu? Deixa eu ver Mostra aí Tá carregado Ah, olha isso, galera Então tiramos dragões diferentes Agora vamos para o último estágio Agora, pessoal Vamos voltar aqui no impossível Eita, Novote Será que é impossível mesmo? É, o nome tá dizendo, né? Será? Vamos lá Que agora vamos resgatar Mais um ovo de dragão Então, bora lá Que os dragões vão levar a gente Para o templo impossível Vixe, deve ser gigante, hein? Vai ser super alto, hein? Ai, ai, ai Cadê? Aí Tá parecendo igualzinho? Ah, não, ó Tem mais andares Ah, sim Eu acho que vai aumentando, né? O número de andares Eles são iguais E esse aqui é o ovo raro Que a gente tem que salvar, né? Aham Vai vir um dragão raro, será? Eu acho que não pode vir repetido, não, né? Será que vem? Eu não sei, hein? Ainda mais descobrir Quando a gente choca isso aí É, mas eu acho que esse aqui Tem mais chance de vir um melhor Então, bora lá, Novote Se prepare Olha o rebote de fogo Ah, é, cadê? Nossa, é tão alto aqui Que não dá nem para ver direito Cai ali Mas ela demora tanto cair, né? É Tem mais um monte, ó Nossa, olha o tanto Ih, não para, Novote Eu acho que não para nunca, ó Toda hora, é? É, olha aí, ó Não para Então vamos chegar mais perto Bora Tem que ser sorte aqui, eu acho Eita, cuidado aqui, ó Eita, que, é diferente, né? Que tem umas partes para cair Lá não tinha, né? Aham Aqui, vamos ver Eita, está caindo um monte aqui ao mesmo tempo Ó, está caindo desse lado, tem que ir para o outro Eita Nossa, o negócio sumiu E eu perdi um pouco de vida, Novote Vixe Eita, ela cai até aqui Fora do negócio Não acredito Esse aqui é muito difícil mesmo Bem que o nome é impossível, né? Mas dá para desviar Tipo, se tu ir pelo cantinho assim Ela não Ah, mas ela vai para um lado, para o outro Ela não vai sentir Aqui eu tenho que tomar cuidado, hein? Porque o bloco some Cadê? Não vai sumir? Lá vai eu E... Uou Cadê, 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 cadê? Desviei Estou para um lado E fui para o outro Pronto Agora eu estou aqui Então dá para desviar Que bom Pelo menos isso Uhul Vamos aqui Sai, 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 sai Pronto Oi, Novote Nos encontramos Ixi, pegou um pouco em mim Vixe, minha vida está amarela Lá fui eu Já estou aqui Corri Com a coragem Corre Não dá para correr mais rápido Onde é que eu estou? Estamos perto? Ainda tem mais outra escada aqui Ei, cuidado Que some as coisas, tá? Só para tu... Some o que? Assim, pode sumir Um bloco Ah, tá Bora, 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 bora Me pegou Sério? Hum Esse bloco aqui Está com um cara que some, hein? Lá vai eu Uhul Vamos atrás de ti Nossa, me pegou Minha vida está vermelha Corre logo, corre Nossa, eu vou perder Será? É É mesmo Vamos lá Agora Vem, Velhote Vai, Novote Corre, 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 corre Nossa Fui derrotado, Novote Fui derrotado Aqui Vou comprar aqui uma vida extra Vai, volta Pronto Voltei, eu acho Cadê eu? Novote salvou O ovo de dragão, galera Esse aqui é difícil Imagina a hora lá Dos anéis de fogo Vai ser muito rápido Acho que vai vir dois de uma vez Ou mais Dois de uma vez Já tinha Cadê eu? Onde é que eu estou? Vou aparecer lá no dragão, acho Será? Eu já estou lá no dragão Tranquilo Agora a gente volta para casa Vixe Eu estou aqui no dragão já, Novote Vou te esperar Olha lá, Novote Está vindo Estou indo Estou indo Cadê? Não dá nem para ver o Novote aqui Ah, está vindo, está vindo, está vindo Aê Conseguimos Uhul E eu fiquei sem ovo de dragão Mas eu espero que apareça Igual daquela vez Vamos ver Para a parte dos anéis Vixe Por que? Cadê? Eu estou sem, Novote Eu acho que tu ficou sem Por quê? Cadê? Eu estou sem ovo de dragão Ah, não Será que é porque eu perdi? Ah, apareceu Aê Obrigado Aê Finalmente Eu pensei que eu perdi Ovo de dragão, galera Eu peguei dois escondidos Ah, obrigado, Novote Valeu Nossa, isso é difícil, hein Agora se prepara Para o desafio dos anéis de fogo Que vai ser muito complicado Olha lá, está vindo Vai começar Uma dúvida que eu tenho, velhote Será que a gente já pode ficar em pé Assim no dragão Ou tem que ficar sentado Eu já estou aqui, ó Oi Cuidado para não cair, viu Pode ficar assim Mas é difícil, hein Lá vai Até calma nessa hora Olha ele se movimenta Um dragão Para cima e para baixo Tem que for assim Não, agora mudou, hein Ó, agora está difícil, hein Ah, sim Lá vai Agora o negócio Vai ficar complicado Por favor, começa pelo amarelo Eita Eita, Novote Eu acho que está bugado Porque Só está aqui na parte do dragão Eu vou ter que ficar olhando aqui Bem de longe Aconteceu Vermelho Nossa, eu estou olhando muito de longe A câmera parece que Nossa O teu também está assim ou não? Não, é o normal O meu está muito ruim Está vendo agora? Estou mais ou menos Mas Eu acho que Ai O meu bugou Cadê eu? Nossa, eu estou aqui No azul agora No azul Eita, me sugou Também me sugou Agora é o vermelho Eita, é muito rápido Velhote Socorro Eu estou caindo direto Eita, eu caí também Cadê? Eu perdi É para qual que é É para cá Estou no vermelho É no amarelo Para uma vida extra Sei lá, é no vermelho Pronto, estou aqui Estou entendendo Mas é nada Agora é azul O teu, a câmera está como? Normal O meu bugou Não sei o que foi Que está Sem a câmera longe Eu não consigo ver nada Ai Estou com Perdi Vixe Vou tentar de novo Mais uma vida extra aí Eita, Velocê Muito rápido Como é que a gente pulou De um dragão para o outro Estou caindo toda hora Agora o meu voltou Normal, vamos No amarelo Eita Ixi, já perdi uma vida aqui Um pouco No amarelo aqui Bora, 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 bora Vai no vote Tem um azul, 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 azul Rápido, rápido Pronto Eita, minha vida está vermelha Agora amarelo Amarelo, bora Bora Dá para conseguir Opa Estou aqui Foi Azul Azul, então já vira para cá Passar Passou Bora Nossa Minha vida está vermelha A tua Ah, está verde A tua Está verde Eita Corre Corre Vamos Amarelo Amarelo Aí Próximo, vermelho Vermelho Eita, é muito rápido Vai Agora vermelho Corre, corre, corre Corre Aqui já Azul Nossa, vai ter que atravessar Bora Corre, no vote Aqui Depois aqui Corre, corre, corre Corre Nossa, a asa estava lá em cima A asa estava lá em cima mesmo Vixe Minha vida está vermelha Socorro É para ir para cá agora Acabou 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 Vai aparecer aí Upa Galera Esse foi difícil, hein Nossa Eu não sei o meu bugou Que ficou Naquela primeira vez que eu renasci Ficou assim A câmera focada no dragão E eu conseguia ver só de longe Mas agora está ok Será que foi um poder do dragão? Eu não sei Então bora lá galera Que iremos chocar o terceiro ovo Olá, no vote Resgatar E chocar Quer dizer, resgatar Agora eu vi que é igual, né? É, tudo igual aqui Vamos aqui Chocar os ovos Muito calmamente Aqui Vou lá para cá Tchau Eu vou fazer aqui, ó Em nível hard Corre, 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 corre Pronto Aí vem aqui Passa para lá os blocos Eita, os blocos estão sumindo Mais rápido parece Ou é impressão minha Não sei Tu acha? Eu estou achando Agora eu achei nesse aqui Então eu não Mas eu acho que não Sabe por quê? Porque tem pessoas que tem Os ovos de dragões diferentes Está vendo? Do modo fácil Tem uns que estão do modo É verdade Então eu acho que isso não tem nada a ver Aqui Cadê o no vote? Estou no elevador aqui Eita, já está lá na frente Já lá vai Vou chocar ovo Espero que não venha repetido Qual será? Qual será? Tantararã Eita O meu vai ser Cadê? Repetido? Eu não acredito Ah não O que foi? É diferente Pétala Dragão pétala É azul também? Não, é tipo roxo Parece com o outro E o que é isso aqui? Tem uma abertura aqui Está vendo? Olha, tem um dragão ali Eu vou chocar agora O que é isso? Baby ninja Deixa eu ver Dragão ninja Ó Ah, um é roxo E o outro é rosa Olha o meu Deixa eu ver o teu Cadê o baby ninja? Olha que da hora Eu queria O meu aqui Baby pétala Legal Então pessoal Conseguimos resgatar aqui Três ovos de dragão Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Tchau novote Tchau Tchau